Eu comecei a assistir RuPaul, não senti ainda vontade de me montar e tudo mais, porém, a gente, num podcast coletivo, a gente tinha um programa só sobre RuPaul, que a gente comentava sobre as drag queens e sobre o reality. E aí a gente começou a se tratar com o nome drag, né? Quem seria você se você fosse uma drag? E aí, eu falei, você, Dimitra Bucana. Eu comecei a me montar esporadicamente, sei lá, uma vez a cada dois meses, três meses, e depois eu fui pensando que eu queria um canal no YouTube, uma professora falando e educando as pessoas, só que em drag, porque eu lancei o canal entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018 pra falar sobre política. Peguei um momento, assim, que o Brasil estava aí fervilhando, né, em termos de polarização e tudo mais, e joguei a drag no meio como ferramenta de potencializar. Eu uso o canal também, né, e a Dimitra, como forma de apresentar pras pessoas a minha própria jornada de aprendizado, porque o que acontece é que, à medida que eu tenho interesse de aprender as coisas, como professor, a gente também tem vontade de ensinar. O Brasil é polarizado. É muito incômodo a gente entender as coisas. É muito estranho você ver uma série de coisas muito sérias acontecendo com os brasileiros, e você não saber por que, como entender, por que chegamos ali, por que estamos nesse patamar de problemas com a democracia. Eu ainda não tive um ataque, assim, de precisar, por exemplo, fazer um boletim. Às vezes, quando eu vejo gente lá no canal falar, ai, esses gays têm que morrer, alguma coisa assim, eu olho, apago o comentário e sigo. Eu não dou muito, muito, muita bola pra isso, não. Não no sentido de que eu acho irrelevante e que pode não ser uma ameaça real, mas é porque eu tento abstrair até um dia que eu tiver certeza de uma materialidade, de que minha vida vai estar mais em risco dessa pessoa, sei lá, me incidir, né? Se a gente despolitizar a pauta LGBT, eu acho que a gente vai perder muito significativamente. Todo dia existe uma tentativa de despolitização, que é normal, é um processo, faz parte do jogo, e que a gente está aí pra tentar lutar. Drag é política. E se a gente pensar a drag na história, pensando, existe a drag queen na história, ela sempre está aí pra questionar um poder, papéis de gênero, e esse questionamento numa sociedade ancorada no patriarcado, nesse poder patriarcal. Olha que estranho que Brasil, é o Brasil com a ascensão de autoritarismo, com a ascensão de todos os preconceitos possíveis existentes, e na arte pulsa resistência das pessoas negras, das LGBTs, das mulheres, e isso é lindo. E eu acho que drag, quando você me pergunta se drag é do que o beat, é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri